Olá meus queridos amigos e amigas do YouTube, eu aqui para mais um vídeo exclusivo, inédito, sobre essas moedinhas de 5 centavos. São moedinhas do ano de 2020, que já saiu em alguns catálogos com reverso invertido, reverso horizontal. Está saindo essas moedas com esse defeito, não só essa de 5 centavos. Tem um amigo, Miguel, lá do Rio Grande do Sul, pegou uma idêntica de 10 centavos. Tem um amigo aqui do Rio de Janeiro que pegou outra de 10 centavos. Então, todo mundo que pegar suas moedinhas, fique de olho. E se pegar uma moedinha desse jeito, com esse defeito, não passe, não repasse. Essa moeda, pessoal, tem valor, essa moedinha para colecionador. E observe bem a moeda para ver se não tem reverso invertido e reverso horizontal. Essa moedinha de 2.025 centavos. É um vídeo rápido de fim de tarde para início de noite de domingo, só para vocês ficarem cientes e ficarem de olho nessas moedinhas do ano de 2020. Quer dizer, é bom observar todas elas. E continua aquela grande dica. Guardar todas essas moedinhas que vocês conseguirem achar de um ano de 1999. Certo, pessoal? Então, rapidamente, eu vou mostrando o catálogo valor dessa moeda de 5 centavos invertida e reverso horizontal. Depois eu vou mostrando o outro catálogo valor dessa moeda com esse tipo de defeito. Tanto aqui, moeda de 5 centavos. Então, vamos descer lá para 2020. Botei até a quantidade de cunhagem dela que não tinha nesse catálogo. Então, 170.240.000. Então, é uma quantidade muito alta, certo? Então, vamos lá. Reverso horizontal. Ela vale 30, 70 e 150. Uma flor de cunho. Tá? Invertido 40, 90, 200 reais. É uma moeda nova. Ela já está valendo 200 reais essa moedinha aqui. Flor de cunho. Então, aproveita que essas moedas estão novinhas. Achei uma reverso invertida horizontal. Nem que for num papel gelo, papel toalha, numa flanelinha. Não deixa ela misturada com outras moedas para não perder o brilho, para não gastar. Porque a moeda, quanto mais nova, mais valiosa ela é. A moeda, o que faz dela, a moeda de valor, é a quantidade baixa de cunhagem em seu estado de conservação. Quanto mais bem conservada e mais baixa, quanto mais valiosa pode ser uma moeda. Por isso que, às vezes, muita gente, às vezes, poxa, uma moeda, por exemplo, de 98 DH. Moeda flor de cunho vale aí 600 reais. De repente, uma moeda de prata lá de 1900, no início do século passado, de repente, não vale quase nada, porque a quantidade de cunhagem é muito alta. É uma moeda muito desgastada, muito batida. Então, às vezes, a moeda é antiga, mas ela tem a quantidade de cunhagem muito alta e o estado de conservação dela não é boa. É uma moeda recente, como a do pescador mesmo, de 5 centavos, de 90. É uma moeda raríssima, hoje está valendo aí 500, 600 reais de aço. Moeda que consta nos catáculos 984 mil peças, mas, na verdade, deve ter saído nem a metade disso. Por isso que ela é muito rara. Vamos lá, que eu vou mostrar o valor dessa moedinha aqui. Já está ela aqui em outro catálogo, tá? Então, ó, ela está sendo rodada, ó. 450, uma soberba, 600 reais de uma flor de cupom. Moeda de 2020, ok? Tá? Ela tem, ao mesmo tempo, batida dupla e cunho descentralizado. Moeda, um defeito sensacional aí para valorizar a moeda. Então, tá aí, pessoal, um vídeo rápido só para mostrar a vocês, chamar atenção sobre essas moedas, essas possíveis moedas com defeito, que muita gente, às vezes, pega uma moeda dessa com defeito e, com medo de perder o valor na sua mão, ela pega e repassa a moeda rapidamente. Mas não faça isso. Qualquer moeda dessa que tiver com esse tipo de defeito, guarda, pesquisa, que, de repente, você está com sorte no bolso e não sabe. E a sorte, às vezes, ela não avisa. Ela vem para a sua mão, assim, disfarçadamente, e cai no seu bolso, na sua carteira. Obrigado a todos pela atenção, forte abraço, fiquem todos com Deus. Até o próximo vídeo e uma ótima semana pela frente aí para todos vocês.